Música 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 Chama pra piscinha pra dançar Junto com a terra saborear Não deixe a galera perceber Se ela deu fora em você Chama pra piscinha pra dançar Ao som do terra saborear Não deixe a galera perceber Se ela deu fora em você Caramba, cara, mais show, hein? Mil vezes melhor, cara